Vira e mexe ouvimos falar que fulano aprontou alguma coisa e não foi sozinho, geralmente acompanhado de beltrano e cicrano. Não adianta, esses três nomes fazem parte da linguagem popular brasileira. Mas afinal de contas, quem são esses caras? Tá explicado! Quase todo mundo já ouviu falar sobre eles, mesmo sem saber exatamente quem ou o que são. O fato é que fulano, beltrano e cicrano e não ciclano, como muitos gostam de dizer, não são personagens que foram incorporados na linguagem popular. São apenas termos que geralmente são usados para se referir a duas situações, ou para tratar de indivíduos não identificados, ou para você falar de uma pessoa que você sabe quem é, mas que por alguma razão você acabou esquecendo do nome. Segundo estudiosos da língua, a palavra fulano tem origem árabe e teria sido incorporada à língua espanhola no século XIII. Inicialmente, o termo era usado como adjetivo, mas depois passou a ser considerado um substantivo que representa um indivíduo não identificado. E quando usado no diminutivo, o termo ganha até sentido pejorativo para caracterizar um sujeito qualquer, sem importância. Acredito que você já tenha ouvido alguém dizer aquele fulaninho para se referir a alguém que considera desprezível. No dicionário, fulano, beltrano e cicrano têm o mesmo significado, porém origens diferentes. Etimologistas explicam que beltrano é uma variação de beltrão, um nome muito popular em Portugal e na Espanha, por ser bastante usado em histórias medievais como donzelas e cavaleiros. Já cicrano teria origem desconhecida, porém, alguns estudiosos arriscam dizer que a palavra teria procedência árabe e significaria bêbado. Outros já defendem que cicrano teria partido de uma interjeição espanhola similar ao nosso ei, você, tio, que às vezes usamos para chamar alguém. Agora, não há consenso sobre as circunstâncias em que as palavras beltrano e cicrano também passaram a ser empregadas para designar indivíduos indeterminados. O que se sabe é que o sufixo ano teria sido incorporado às palavras beltrano e cicrano simplesmente por analogia mesmo ao primeiro termo para completar essa tríade tão popular. E quase que inseparável, né? Com exceção de fulano, dificilmente você vai encontrar beltrano e cicrano usados de forma isolada. Tá explicado, gente? Até a próxima! Tá explicado!